Música Superior Tribunal de Justiça reforça que juízo de recuperação judicial é incompetente para habilitar créditos sem liquidez. O ministro do STJ, Raul Araújo, respaldado pela jurisprudência da corte, considerou que o juízo da recuperação judicial não é competente para habilitar créditos sem liquidez. Esse tipo de dívida é aquela que ainda não tem o valor definido. O ministro foi o relator no recurso especial envolvendo a construtora OAS e o município de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. A empresa havia assumido o compromisso de realizar obras de caráter urbanístico e ambiental no entorno do Complexo Arena do Grêmio. Porém, o acordo não foi cumprido e logo depois a OAS entrou em processo de recuperação judicial. A obrigação de realizar as obras foi admitida no processo de recuperação da empresa como crédito do município de Porto Alegre. Mas houve questionamento sobre como essa dívida seria tratada dentro do processo. Ao julgar o caso, o ministro Raul Araújo destacou que o juízo de recuperação judicial deixou de considerar a falta de liquidez da obrigação entre a OAS e o município de Porto Alegre. O relator enfatizou que nem a lei de recuperação judicial e falências, nem a jurisprudência do STJ, admitem a habilitação de obrigações ilíquidas na recuperação judicial. Segundo o ministro, as partes devem ser remetidas para a instância comum. Ele explicou que apenas com essa remessa dos autos seria possível surgir eventual crédito líquido, ou seja, com valor real, capaz de ser incluído no processo de recuperação judicial. Legenda Adriana Zanotto